43 minutos, manhã de um feriado prolongado, e o nosso informativo passa por mudanças. Vocês podem ter percebido, inclusive, os dias de ausência nossa naquela ritual toda manhã. E o cartel, porque nós queremos que vocês acessem exatamente o portal UJC 24 horas. O que nós temos no Face é uma página do portal. O importante para nós é o acesso direto na página. Você que usa o seu celular ou smartphone, é simples. Você busca no Google, aqui você digita no Google. Você vê aqui, o reflexo não está ajudando, meu pai do céu. Ou mais é fácil, você busca no Google, pode ser 24 horas. Está ali, pronto. Melhorou. Aprocita essa opção, logo em seguida, você digita nela. Está aí, em seguida, você digita na opção. E aparece aí o portal no seu celular. Aí você vai vir, está aí a matéria com o delegado. Vou botar mais distante um pouquinho. O rapaz com a carteira falsa, está aí a página de esporte. Entendeu? Entendeu? Está aí a ponta da guia do reflexo. Bom, está aí, nós temos esporte, nós temos a parte de entretenimento, política. Nós temos praticamente tudo no nosso portal. Então, está aí. Tem aí também a amostra do cantor Jerry Adriani, muito lamentável. Bom, então é isso. O que nós queremos pedir a cada um de vocês é que você que usa o celular, digita no Google JC 24 horas e você vai ter acesso direto ao nosso portal. Porque o Face, a página que a gente usa para dinamizar mais ainda, para ter mais acesso e tudo mais, né? Mas no Google você deve fazer isso aí, ó. Digita no Google JC 24 horas e aqui embaixo aparece essa camiseta, onde você vai, digita direto nela. Digitou. Apareceu aqui o portal. Então, está aí. Mais ou menos isso. Aí as notícias vão para o lado e você clica na lista que você quer ver. Por exemplo, ontem um rapaz tentou matar o outro com duas pacadas. Já está no nosso portal a notícia desde cedo. No Face, foi ontem mesmo no horário. Mas todas as notícias com expressão, com texto, é colocada, todas elas são colocadas no JC 24 horas, que é o nosso portal. Portanto, muito obrigado a vocês que descobrem a presença diária no quartel. A presença vai permanecer. É claro que é muito importante você começar o dia sabendo. Principalmente das ocorrências na área de polícia. Que é uma... Geralmente são situações que mexem com a cidade toda. Preocupa todo mundo. Mas, além de acessar o Face, digita no Google JC 24 horas. E mais. Estamos chegando a 4 mil curtidores do Face. Vamos batalhar agora para chegar em 5 mil. Peça aos amigos. Mande convite para os amigos. Mande sugestão de curtidas. Faça com o nosso portal. 5 mil curtidas. O mapa é possível. Compartilhe nossos vídeos. Também é muito importante. Aos amigos que não têm Facebook, diga que nossos vídeos vão para o YouTube. Todos eles vão para o YouTube. De todas as maneiras, vocês vão ter acesso. Clique o sininho lá no YouTube. Na hora que a gente postar um vídeo novo, você vai ser avisado. Se inscreva no nosso canal. Nos ajude a ir para longe com a nossa mensagem. Porque o nosso trabalho, ele é pautado em fé em Deus, cor e respeito. Nós fazemos nossas matérias totalmente desprovidas de tendência. Com o máximo de seriedade possível. Para que você tenha a melhor informação. E tenha também a boa notícia. Mesmo que a notícia não seja boa. Porque nós falamos de coisas boas e de coisas ruins. Mas todas elas são essenciais para você viver bem informado. Não somente das coisas da cidade pluriana, mas do Brasil e do mundo. Porque também temos matérias em outros portais. Basta que você acesse direto no J.C. 24 horas. Que para quem não sabe, significa justiça e cidadania. É o básico que o cidadão precisa para viver bem. É que ele seja, não seja, estima da injustiça e que tenha sua cidadania garantida. Muito obrigado pelos acessos, pela curtida. Compartilhe, passe para os amigos esse vídeo. Dê para eles o nosso endereço no Google J.C. 24 horas. E eles, a exemplo de vocês, vão estar sempre muito bem informados. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Uma semana muito produtiva. E a gente retorna a qualquer momento com outras informações que sejam de início da população. Muito obrigado. Bom dia. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.